Primeiramente, quero aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Sem ele aqui, eu não estaria aqui hoje. Quero aqui iniciar minha fala, cumprimentando o nosso presidente Daniel Rochado, vice-presidente Dinho, primeira secretária Cida, demais colegas vereadores, cumprimentar também toda a imprensa local, Guto, Luiz Lute, agradecer a presença do meu irmão Aristides aqui, em nome dele agradecer toda a minha família também, agradecer a presença de todos, em nome do Moacir, agradecer todos os assessores da casa, cumprimentar também, e a presença de cada um de vocês. Muito boa noite. Bom, muita coisa que eu gostaria de falar, já foi falado aqui, pelos que me antecederam aqui, quero aqui parabenizar a fala de cada um de vocês, vereador William, vereador Júlio português, vereador Mandelê, Adel, enfim, Vinho também, vereador Cida. E só gostaria de acrescentar também, na fala aqui do vereador Júlio. Na verdade, são três ambulâncias de uma equipada, né, para socorro, e duas para remoção. E como o Júlio já explicou, né, não adianta ficar me estendendo aqui, o questionamento era por quê? 240 mil, é isso não, William, que era para as três ambulâncias. É, e estava somando 330, todo o valor. Aí não estava explicando no projeto, a respeito, até questionei, onde o questionamento, enfim, isso já foi explicado aqui. Agora, eu não posso deixar de falar aqui hoje, nessa tribuna, até gostaria que o prefeito, o excelentíssimo prefeito, que eu falo com todo respeito, ao contrário dele, né, que vem nessa casa, afrontar a vereador e falar aquilo que não é verdade. Gostaria de falar isso para ele aqui hoje, mas infelizmente hoje ele não veio, ok, ele também não está, estava aqui no fundo, mas já foi embora. E dizer, só deixar aqui uma coisa, que eu fiquei indignado por ele ter sido vereador, como ele fala, de boca cheia, tem que passar por essa casa, eu concordo com ele. Foi presidente dessa casa, foi prefeito, é ex-prefeito também, como ele fala, de ex-prefeito. E atual prefeito agora. Nunca o desrespeitei. Então, ele simplesmente chamou aqui o vereador Acida, o vereador Apel, o vereador William e o vereador Júlio. Inclusive o vereador Jinho esteve presente também em uma das reuniões na Lúcia de Júnior Francesca. Eu quero deixar, eu fiquei indignado, porque uma comissão permanente dessa casa, ela pode convocar para esta casa quem quer que seja o funcionário da prefeitura. A começar por secretários, que respondem. Então eu fiquei, eu ouvi tudo aquilo, ele falou muita coisa aqui que eu jamais vou concordar. Jamais. Que esta casa, peço aqui, jamais concorde também. Eu estou falando aqui com todo respeito, sem me exaltar, não sou igual a ele. E também, dizer que se ele retornar aqui, vai ser bem recebido, mas com uma condição. Eu falo por mim, toda vez que ele subir nessa tribuna e falar besteira aqui, vai ser interrompido sim. Para ter certeza disso. Já falei por várias vezes aqui, anteriormente, em algumas sessões, que eu até pedi ao presidente, né, presidente? Que estava se criando uma desarmonia nessa casa. Pois bem, aquele dia aconteceu um fato que ficou chato. Não houve respeito com o vereador, não houve respeito com o munícipe, fala com o patrão. Quis dar uma de patrão nessa casa. Isso é um cúmulo absurdo, gente. Só que chegamos, posso chamar um ditador até. É muito chato isso. Peço aqui ao excelentíssimo prefeito que isso não se repita. E também ao presidente da casa, presidente. Vamos separar os poderes executivo e legislativo. Vamos deixar que isso mais aconteça. Peço aqui a todos. Também citar o vereador Júlio mais uma vez, que foi convidado do domingo para tomar um café com o deputado Paulinho da Força. Nós nos encontramos lá no Fugueama. Qualquer aqui agradecer a presença. Também deixou... Ele falou na lente do mundo, né, de algumas remendas, sobre recapeamento da ajuda. E eu achei muito proveitoso. Quero aqui agradecer a presença dele também. E também, como o vereador Júlio já falou, nenhum projeto deixou passar por essa casa. Agora, não podemos admitir que a gente estava fazendo uma orota, né? Aí é o fim da vida. Duas principais comissões fazendo uma orota. Eu vou fazer igual a senhora falou. Vou oficiar agora. Nós fizemos da maneira mais tranquila, mais rápida. Mas ele pediu isso aqui na tribuna. E no lugar do que eu vou estar oficiando com o executivo. Também quero aqui falar referente ao projeto 6. Que é a lei criando voluntariado. Tá? Eu até pedi vista, e até entendo, lógico que aceito. O presidente tem toda a autonomia como presidente para não aceitar. Mas eu quero aqui só falar para todos que foi sim, passou pela comissão, mas pariu dúvidas. Eu pedi vista para a gente analisar melhor, lógico. Não foi aceito, não respeito. Mas eu vou explicar o porquê que eu gostaria de analisar melhor. Eu gostaria daquele projeto, claro, já foi. Um adendo, na verdade. Para esse voluntariado, principalmente parentes de primeiro grau, não ser voluntário na prefeitura. Principalmente parentes de primeiro grau. Guardem isso. Mas tudo bem, não estou aqui para questionar. O projeto já passou. Só quero, só estou aqui dando uma explicação para o público presente, para todos os munícipes. só isso. No mais, aqui, agradeço a presença de todos. Que Deus os acompanhe ao retorno dos seus lares. Muito boa noite. Muito obrigado.